Pedro Toígo e Dia das Mães. E hoje o Pedro trouxe assim um combo que... Demais, né? Não, demais e ele tá perfeito pro Dia das Mães, né? Essa daqui inclusive é um presente, é uma encomenda de Dia das Mães que o filho pediu pra eu fazer. É a carteira com a bolsa. E a carteira tem o forro na mesma cor do forro da bolsa. Gente, o forro dela é vermelho. O bonito tá se camuflando aqui, né? Olha aqui, ó. Ele é vermelho. Muito legal. E essa aqui é uma bolsa assim, ó, que a gente pode dizer que ela é eterna, não é, Pedro? Porque é um modelo que nunca sai de moda e que a gente usa uma vida inteira, né? Essa bolsa eu chamo de Simone. Ai, eu tô apaixonada. E ela tem essa abertura aqui e ela pode ser... Dá pra guardar aqui o... Sim. E olha, dá uma bolsa e tanto, né? Olha que amor quando ela fica aberta. Olha que linda. Ou fecha e aí ela fica reduzida e dá um pouquinho mais de segurança. Ela tá bárbara, Pedro. Essa cliente era uma cliente que ela... Ela é médica, então ela põe muito, muita pasta dentro da bolsa. Sim. Daí eu quis fazer ela mais ou menos nessa proposta. E aqui cabe a vida, né? Ah, ela é uma delícia. Ela é uma delícia. E sabe que essa peça eu já fiz em tantas cores. Eu já fiz ela em azul. Uma vez eu fiz um azul marinho com fundo piscina, um azul piscina, azul bem clarinho. Sim, tu gosta de arriscar nessa questão das cores. E são combinações, assim, que sempre ficam lindas. A gente optou por uma bem tradicional, né? Um preto. Porque se tu vai ganhar de presente do Dia das Mães... A gente fica na dúvida, né? E brincar com a cor, né, de dentro. E não dá... Com isso aqui não tem dúvida, né, Pedro? É. Ela tá muito legal. Ela é uma bolsa leve. Ela é uma bolsa boa de usar. Ela tem um acab... Olha, ela é toda em piton. Não, ela é incrível. Ela tem um acabamento bem bom. E é uma... E eu acho que... Que é um clássico, não erra. E dá pra brincar bastante com as cores, sabe? E de quebra, a gente pode pegar carteira também. Ela não gosta de carteira grande. Mas isso aqui tem um tamanho bem bom. Não, essa aí tem um tamanho maravilhoso, perfeito. É um chuchu. Chiquezinha, né? O ideal, ó, filhos e maridos. Filhos. É a gente ganhar o conjunto. De preferência com uma bota junto, né? Bah, com a bota daí ficaria demais. Com a bota ia ficar demais. Eu quero que ele mostre a dele. Olhem aqui, gente. Eu achei essa bota incrível, com esse solado cinza, que tá super diferente, né, Pedro? Essa bota é muito bacana. Essa bota... Ela é de umas duas coleções atrás, ou três, e eu uso muito, muito. Sempre usei. Uso no verão, uso no inverno. Ela não aquece muito no verão, mas no inverno... E tu sabe, Pedro, é engraçado. Até sobre isso que eu ia falar com ele hoje. As peças do Pedro, tem muitas peças ousadas, mas é um ousado que tu usa há muito tempo. Tu sabe que hoje eu tô com uma bolsa tua cor de laranja. Que ela é de quantos anos atrás? Eu acho que de uns seis anos atrás. Cinco, seis anos atrás. E é a bolsa que eu mais uso, Pedro. Por incrível que pareça. Sério que é a bolsa que eu mais uso, né? A de pirarucu. A de pirarucu. Então, essas ousadias do Pedro, a gente tem por muito tempo. E essa aqui, que nem é ousada, que é uma bolsa mais clássica, é uma bolsa que tu vai morrer com ela. Ela é linda. Pra vocês que estão aí do outro lado, às vezes a gente pensa, não, mas uma peça de piton é muito, muito cara. Gente, a mãe que ganhar uma peça de piton, que ganhar uma bota cowboy de piton, ela vai ficar super satisfeita. Posso dizer o preço da bota cowboy, Pedro? Vai, bota cowboy. Ele não gosta de dar preço, mas hoje pode dar, né? É, ela é uma bota que ela tá na faixa de mil e seiscentos reais. Ela não é cara. Sim, ó, gente. Vai comprar uma roupa, qualquer outra coisa. Não é que não seja cara, mas é que tu vai no shopping, qualquer coisinha é mais. E uma bota de piton é incrível. Ela levanta qualquer produção de moda, né? É verdade. E ela pode ser a protagonista no look. Eu acho que dá pra brincar bastante com as cores. Ela funciona muito bem. E a bota, por exemplo, da cowboy, ela tem a opção do solado tratorado. Tem o solado de couro, que o tratorado, ela vira outra peça. Que deve ser mais confortável ainda do que o solado de couro, porque a minha do solado de couro é maravilhosa. A tratorada, ela fica que nem essa minha aqui, ela é como se tivesse uma plataforminha. Ela segura mais o impacto num dia úmido, que nem hoje. Hoje tá chovendo. Hoje daria pra usar sem medo, assim. A Júlia, minha filha, usou a cowboy do Pedro pra ir no shopping. E isso que tava num dia quente. Ela disse, olha mãe, mais confortável com tênis. Coisa boa. Não precisa dizer mais nada, né? Pedro, loja abrindo, né? Nossa, tá quase pronta, não aguento mais. Tá quase pronta a loja. E daí, pra quem quiser tocar no produto, ver o produto, né? Eu acho que é uma experiência muito bacana, mas a gente continua vendendo online, né? Toda vida, toda vida. Tem muito cliente fora. Que é o que tá forte, né? E tu sabe que agora, eu acho que daqui uns 10 dias a loja já vai estar em pleno funcionamento, assim. Então, fiquem de olho ali nas redes sociais que eu ponho o endereço novo em breve. É isso aí, gente. Uma experiência Pedro Toigo. Vale muito a pena. E eu posso dizer, semana que nem ele tá aqui comigo de novo com mais novidades pra vocês.